Por isso, na prática da vida de oração, Santa Teresa diz constantemente que uma das coisas que mais nos ajuda é a meditação sobre a paixão de Cristo. Nesse sentido, a gente vê claramente porque o diabo odiava, odiou tanto o filme do Mel Gibson, porque aquele filme nos deu um conteúdo para uma meditação muito forte. Veja, é interessante isso, eu fui reitor do seminário durante 15 anos, eu fui formado e eu passei isso para os meus formandos durante 15 anos e hoje me arrependo de ter errado, eu fui formado para banir, banir da vida de oração e das paredes do seminário cruzes barrocas, o Cristo ensanguentado, por quê? Porque colocaram na minha cabeça que é o Cristo ressuscitado, então eu preferia sempre aquele crucifixo de São Damião, de São Francisco, que é o Cristo crucificado, porém ressuscitado, glorioso, teologicamente muito mais completo. Eu até concordo que teologicamente é mais completo, o problema é que para a vida de oração, a paixão de Cristo, o sofrimento Dele na Cruz, por amor a nós, é fundamental para a nossa vida espiritual, então tirar das nossas vidas os crucifixos, as imagens de Cristo ensanguentado, faz um mal imenso para a nossa vida de oração. Lembre-se que Santa Teresa, por exemplo, ela se converteu diante de um Cristo chagado, por isso essa realidade da paixão de Cristo que faz brotar em nosso coração a gratidão, amor, então crescer na oração é crescer no amor, isso precisa ficar bem sólido aqui, bem no início para que a gente possa entender do que é que nós estamos tratando. Amém. Amém.